E aí pessoal bem vindos a mais um vídeo é você está procurando um programa para dar suporte remoto por exemplo você pode estar com o TeamViewer com problema TeamViewer também é um programa de suporte remoto às vezes alguma incompatibilidade com versões então uma solução alternativa que a gente pode ter é o Anidesc acho que é assim que se diz é esse programa e esse problema que ele é muito legal porque você não precisa digitar senha basta colocar a ID do seu parceiro essa aqui é de uma máquina virtual e essa aqui é sua ideia física você pede para a pessoa que você quer entrar no computador dela que você quer se conectar me envia sua ideia pede para bater uma foto desses números ou você simplesmente passa para ele ele se conecta no seu computador ou contrário digamos que você quer conectar no computador de alguém basta pegar esse número e colocar aqui embaixo você colocando o número você vai acessar o computador da pessoa é mais fácil que eu te envio que eu tive você tem colocar ID e senha nesse não nesse basta colocar apenas ID eu vou abrir aqui a máquina virtual para fazer uma demonstração virtual virtual então essa janela que abriu aqui digamos que a janela do computador da pessoa que você quer conectar a você desabilar o anidesc aí a pessoa vai abrir aí abriu aí ele vai estar vendo aqui a tela dele aí vai dizer assim me passe esse número bem grande que tem no meio da tela aí a pessoa vai te passar esse número aí você vai digitar ele aqui e vai conectar e aí aqui no computador dele vai pedir uma solicitação aí ó aí vai pedir para você aceitar ou rejeitar aceitar aceita aí agora sim a pessoa vai poder controlar o computador do outro bem simples bem fácil aí ó conectado aí pronto aí aqui já tô tendo acesso ó a área de trabalho do cliente aqui no meu aparece duas telas porque essa janela aqui é uma máquina virtual só para demonstrar mas na verdade não vai estar vendo essa outra tela aqui só vai ver a dele mesmo a do teu cliente aqui na frente aí digamos assim você quer fazer uma manutenção no computador dele você tem todo o acesso aqui para fazer a manutenção ou instalar qualquer programa fazer qualquer coisa gostou do vídeo já sabe daquele joinha legal e você conhece algum outro programa além do TV e esse aqui deixe no comentário também e explica direitinho como é que usa quem sabe vira um vídeo depois e eu e eu também gosto de conhecer novos programas e e aí 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 E aí